E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. Eu tô muito bem, graças a Deus. E hoje a gente vai continuar o nosso oitavo. Oitavo? Eu tô tão perdido que eu não sei nem que episódio que a gente tá. Bom, mas enfim, mais um episódio de The Squid, o joguinho mais sinistro aí, mais misterioso. Eu vou te falar uma coisa, quando eu abri hoje, ele tava escrito assim que ainda lança novos episódios, meu amigo. Ainda tá lançando novas histórias, então esse bagulho não acaba nunca, mano. Meu Deus. Então, bora lá, vamos curtir o joguinho aqui comigo e eu espero que você fique até o final, beleza? Se você quer assistir mais dele, playlist no final do vídeo. Vai ser, ó, da horinha mesmo. Bora lá, vamos assistir junto. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu recebi um arquivo com algumas coisas que estão com os caracteres bloqueados. Tá bem apagado, tá ligado? Como se tivesse dado um erro no cartucho, sei lá que bixiga que é. E eu vou ter que enviar pro hacker e vamos ver o que esse hacker vai responder. Ó lá, enviei para o hacker, ele está offline, não tem ninguém... Ó lá, acabou de ficar online. Aí eu mandar a mensagem, ele ficou online, é impressionante. O que é isso? Ha, eu vou saber. Não sei dizer, é uma prescrição. Eu esperava que você pudesse me dizer. Bom, é exatamente isso. Na verdade, pai não sabe. Bom, vamos lá. Ele ficou offline rapidão, estava arrumando um áudio. Então, basicamente, a Jessie já me chamou, ó. Se liga. Hum, é... Resolução é realmente horrível. Não, imagina. Que isso. Mas eu posso consertar isso. Me deu um pouco de tempo. Beleza. Quem chamou a gente... Opa, apertei o botãozinho errado. Quem chamou a gente foi... Puta, esgrilo, sai fora. A Jessie me chamou. Vamos lá. Jessie está online. Eu tenho que te dizer outra coisa. Vixe, seja rápida, estou ouvindo. O quê? Quero saber o quê. Vamos lá. Vamos saber, Jessie. O que que tu quer me contar, Jessie? Atualizou seu status? Não. Ela está na R... Na torre E-Field. E-Field. Ai, caramba. Eu vi a Cléo escondida no ferro velho ontem. Como é que é? Ela viu a Cléo no ferro velho. O que que eu tenho a ver com isso? Tecnicamente, ela estava perto de invadir. Ó. Apenas deixe pra lá. Eu vou fazer a carinha. Porque foi o que eu acabei de fazer. Você tem uma ideia de por que ela fez isso? Eu teria ignorado. Isso aconteceu muito por lá? Tá. Eu vou perguntar pra ela. Por que que será que ela ia fazer isso? Tem alguma coisa a esconder? I don't know, man. Não tenho certeza. Mas eu fui até lá para confrontá-la. Ela é braba mesmo, bicho. Ela é braba. Então ela agiu como se estivesse vindo me ver. Ah, entendi. Ela quer dizer que quando ela chegou perto... Ah, eu estava indo ver você. Mas na verdade, pelo que a Jess está falando, ela ia fazer outra coisa. Você contou ao Rick? Ah, de jeito nenhum. Ela está mentindo. Talvez seja verdade. Não podemos nos dar a luxo de discutir agora. Ahn... Não, eu acho que não seja verdade. Eu não vou dar essa resposta. Perguntar se ela contou ao Rick. Também não tem muito sentido, né? Por que que ela vai contar para o Rick? O que que tem a ver? Sei lá, estranho. Mas, pode acontecer. Eu estava prestes a fazer isso. Mas de alguma forma, eu senti que queria te contar primeiro. Ai, ai. Talvez você consiga fazer com que ela conte ao Rick. Por que, mano? Mas eu realmente não conheço tão bem assim. Por que eu, de repente? Por que eu, né? Por que ela acha que eu deveria contar? É um grupo de estranho me chamando. Sem sentido nenhum. Meu relacionamento com a Cleo. Está um pouco tenso no momento. Beleza. Mas, percebi. Realmente, eu percebi. Cara, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu envolvo na conversa. Se eu nego, falo ou não. Ai, mas é complicado. Eu não sei se eu opino, tá ligado? Ou se eu fico com medo de opinar isso aí como culpado. Mas o Rick tem que saber. Tá, mas o Rick tem que saber. Eu tenho certeza de que ela vai descobrir isso. Eu quero chegar ao fundo sem que ela perceba. Entendi. Entendi. Mas, ainda assim, vou fazer isso. Eu não vou fazer mesmo. Mesmo? Ai, mas o hacker falou que era bom a amizade que eu tinha com ela. Eu não sei agora o que eu respondo. Tá muito difícil. Porque a real mais a fundo, eu não sei se eu me envolvo ou não me envolvo. É, ela tá pedindo pra mim fazer. Se eu fizer, eu vou ter que contar pro cara. Eu não sei se eu deveria ser amigo dela. Eu não vou fazer não, mano. Dane-se. Ok. Achou ruim? Mano, você acredita? Não gostou não. Ah, Jessie. Jessie. Ó, vamos lá. Agora a Jessie. A Cleo tá falando no grupo, onde eles tiveram uma treta e tal. Ó, vamos lá. Consegui falar com a Lily. Vou colocá-la no grupo agora. Lily é nova pra mim. Tá? Eu nem sei quem é. Não vou dizer nada. Sei quem é, quem é a Lily. Se alguém tiver notícia. Tá. Se alguém tiver notícias, fala no grupo. Ó, a Cleo me chamou. Oi, preciso falar com você. Pronto, agora. Claro, beleza. Fala comigo, então. Vamos nós. Ouvi dizer que o Thomas e a Jessie já me contaram tudo. Você tem algum problema com isso? Sim, a minha opinião, a Jessie é um pouco ingênua. A maioria das coisas foram apenas conversa fiada. Será que é meio rude falar assim? Você tem algum problema com isso? Acho que é meio rude, né? Vamos ver. A maioria das coisas são conversa fiada. Bom, vamos mandar essa. Vamos ver o que ela vai falar pra gente. Ah, ok. Ela veio curiar. Ela queria descobrir alguma coisa, hein? Ou não... Então, se você quiser, posso falar um pouco sobre a Hannah. Parece bom, porque você tinha em mente. Boa ideia. Boa ideia. Conte-me sobre a Hannah, porque eu até agora não sei. Escrevendo. O que você gostaria de saber sobre ela? É possível que a Hannah tenha simplesmente fugido? A Hannah tinha algum inimigo? É, vou perguntar se ela tenha fugido. Mano, atualizou. Acho que foi a Jessie que atualizou a galeria, hein? Vamos ver a galeria da Jessie. Ah tá, ela colocou uma foto aqui toda feliz, não sei o que. Não consigo imaginar que isso seja verdade. Ela não é assim, beleza? Como se eu soubesse. Quero dizer. As coisas estavam começando a correr tão bem pra ela. Por quê? O que será, hein? O que será que ia acontecer? Quer ver que ela vai falar que ia casar com o Thomas? Ela tinha uma ótima família. Um namorado fantástico. E também estava feliz com sua carreira. Ela elogiou o Thomas. Então, será que ela estava ó de olho no cara, mano? Talvez houvesse coisa acontecendo que você não sabia. Você estava com inveja da Hannah. Nossa, esse bagulho é muito mil grau, velho. Então, é seguro dizer que essa não é uma razão do seu desaparecimento. Talvez, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa que ela não saiba. Se fazer sentido. Sei que todo mundo tem segredos. Segredos que podem nem querer compartilhar com o seu melhor amigo. Afinal de contas, a Cleo é o quê dela? Será, hein, mano? Eu não lembro. Será que a Cleo é a irmã dela? Faz algo tão terrível que ela deixa desquude sem deixar vestígios. Se fosse esse o caso, eu saberia. Isso é fora do comum. Não sei, nem sei o tamanho da cidade. Não sei nem o tamanho da cidade pra falar. Além disso, esse hacker, hacker, tá dizendo que ele viu o sequestro. Ah, sim, eu me lembro. Isso poderia ser mentira. Será que é mentira? Será que é papo furado, mano? Talvez você tenha razão. Por quê? De repente ela... Mas por que ela diria algo assim? Ele diria algo assim. Porque ele não quer que a gente foque nele. Eu não sei. Eu acho que vamos descobrir. Se está certa, não faz muito sentido. Acho que vamos descobrir conforme o tempo. Apesar que, mano, eu falo assim. Mas o problema é se ele estiver vendo a minha conversa, tá ligado? Você acha que ele poderia ser alguém do nosso grupo? Vamos mudar de assunto. Eu acho que o Thomas pode ser o hacker, gente. Porque eu já falei no outro episódio. E assim que ele fica offline, o hacker fica online. No último vídeo, o hacker me passou a informação atrasada, tá ligado? Como se o cara tivesse contado quem foi que contou. O Dan... Não, é... O Dan contou pra ele no PV. Porque eu falei, ah, vai lá, Dan. Conta e tal. E o Dan foi e contou. E ele ficou online. Assim que ele ficou online, o Dan falou. Ele não respondeu. Ficou offline. E o hacker ficou online e me chamou, tá ligado? Essa confusão toda. Esse bololô todo mesmo. Mas enfim, tá estranho, mano. Só falei com ele uma vez. Então, é difícil dizer. Mas pra ser sincera, eu não acho que seja um de nós. A Hannah tem irmãos. A Hannah tinha algum inimigo. Agora não tem jeito. Me fez perguntar qualquer coisa aqui que eu não tenha escolhido antes. Não tenho certeza. Não conheço ninguém que não ame a Hannah. Ela era realmente uma pessoa incrível. Nossa, realmente, mano. Era no sentido de... Como assim, era? Você sabe que ela não vai voltar mais? Ou então vamos em frente. Tipo, continuar a história. Eu vou colocar o era aqui. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que ela vai responder. Porque a bitch é bruta. Eu quis dizer dessa forma. Olha lá, tá vendo? Você acredita que o corpo da Hannah foi encontrado? Eu entendi o que você quis dizer. Vou perguntar aqui pra ela se ela acredita. Ela é a mina que a... Nossa, eu tô dando um branco hoje. Que a Jessie falou que viu tentando invadir o ferro velho. A Hannah tem irmãos. Pronto. Todas as perguntas que eu não queria ter feito, agora eu tive que fazer. A Lili é a irmã mais nova dela. E está me dizendo que não sabia disso até agora. Ninguém me disse nada disso. Eu quis dizer além da Lili. Eu acho que devo ter perdido isso. Eu devo ter perdido isso. Porque realmente eu não lembro se eles terem comentado. Como que será que é essa Lili? Vamos ver lá no grupo. Por isso era tão importante pra mim. Que ela não soubesse sobre o corpo que... Por estranhos. Contanto que o dano não ferre com tudo. É compreensível. Eu esqueci de dizer antes. Por favor, tenham cuidado por aí. Há um assassino assolto em Deus que lude. Não podemos esquecer disso. Eu não entendi o que ele quis dizer. O que mais você quer saber? Você quer me contar sobre sua tentativa de invasão? É só isso. Não, não vou falar a primeira. Por quê? Eu tô tentando descolar por debaixo do tapete. Eu não posso deixar ela saber que... Mano, só tava ela e outra pessoa. Só ela e a outra mina. Ela e essa mina aqui, ó. A Jessie. Se eu falar isso, ela vai saber que a Jessie me contou. E não é o que a gente quer, beleza? Então, é só isso, então. Ótimo. Porque eu tenho que fazer umas coisas. Tchau. Beleza. Vamos ver se a gente consegue. Eu não consigo ver quem é a Lily. Eu não posso simplesmente sentar aqui e esperar mais. Você está indo para a polícia? Qual o seu plano? Você vai procurar o Thomas? Eu quero saber qual que é o plano dela. Vou perguntar pelo centro. Parece interessante. Sobre o quê? Eita papinha enfurada, hein? Talvez alguém tenha visto a Hannah antes de desaparecer. O importante, às vezes, é que tá tentando ajudar. Nossa, tá dando atenção sem pagar isso aqui. Mas tá falando nada com nada. Tem que haver alguém que sabe de alguma coisa. Lembrei de três enormes fofoqueiros. A senhora Walter e o proprietário do hotel. A proprietária do hotel. A rainha da fofoca, a senhora Sully. E Phil Hawkins. Dono do bar Aurora. Ah, acabei de perceber que o bar ainda não abriu. A dona do hotel parece promissor. Eu começaria pela senhora fofoqueira. Você, quem sabe, por onde começar. Exatamente. Vamos deixar ela aí. Vá, minha filha. Vá lá atrás do seu... Do seu busca aí contra esses misteriosos. Nesse caso, vou ver a senhora Walter primeiro. Falo com você mais tarde. Seja cuidadosa. Tchau. Mas é brabo. Beleza. Ela vai ficar offline. Sim, ficou offline. E é isso. E é isso, meus amigos. Agora e minha amiga, né? Lógico. Porque estamos com mulheres nesse canal. Estamos com garotas nesse canal. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Likezão maroto se gostou. Playlist no final do vídeo. É isso. Um beijo para todos vocês aí. Bora 5 mil. Falta muito pouco. Só falta mil. Não, não. Mentira. Falta um pouco menos. Mas é isso, mano. Valeu. Um beijão. Agora é sério. Tchau, tchau. E vai lá ver a playlist. Likezão maroto. E faz tudo o que você acha certo aí. Tamo junto. É nóis. Até o próximo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.